Salve meus queridos, olha o bracinho, olha, muito costume de tomar coca, o braço já ergue automático Estamos aqui com o 8ward, sim, ou porque sempre quando eu vou fazer intro tem alguém que fica me encarando Não, você pode encarar, viu filha, você tá... Não, não, peraí tia, peraí Encara eu de novo, por favor E... ah, foi embora, tá bom Estamos aqui de novo com o 8ward em Levante, sim Eu consegui voltar em... sem salvo daquele corredio e estou aqui, tá Eu vou trilhar o caminho de volta pra Berg, pra gente voltar pra Cierzo E antes de tudo, vou ensinar umas receitinhas básicas aqui pra vocês E se preparar pra partir para a viagem, tá Então gente, sem mais delongas, vamos lá Então gente, nessas aventuras eu... peraí, meu bagulho tá torto Eita, vai derramar todas as poções Então, nas minhas aventuras aqui eu acabei achando 4 couros escamados, acabei juntando aqui E 2 dentes do predador Então vamos fazer nosso set que a gente vai usar por muito tempo Muito tempo Esquiçar até o endgame das quests principais Então a gente vai vir aqui, ó Uma bota de couro improvisada, pode ser uma bota simples, não precisa ser uma bota Dois couros escamados e um dentezinho de predador, ossos né, não é dente Você faz... Uma bota escamada, olha só que beleza É uma bota, ela não tem tanta resistência física assim Mas ela dá mais 7% de dano, então é uma coisa muito boa E a gente vai pegar aqui também uma veste, qualquer veste, qualquer armadura simples Ó, a mesma coisa, 2 couros de escalado e um dente de predador E a gente fez nossa chest também de couro escamado Também que a gente vai usar por muito... E essa aqui, em sua vez, dá 15% de dano É muito dano adicional, mano É, então você pega 10% mais 15, 25, mais 7, 32, 32% de dano físico adicional Quero comprar isso? Oh, cara Como a gente trabalha com um dano bruto De arco e machado É perfeito pra gente Lembra que no outro vídeo eu peguei uma cartilagem de tubarão É pra entregar pra esse cara aqui, ó Eu vou te ajudar Isso me preocupa Curioso Você pode me dar uma mão? Aqui, um dono Deixa eu ver aqui Aqui eu depositei só as chaves Habilidade, eu comprei habilidade? Eu não lembro se eu tinha... Não comprei as habilidades que eu precisava Vou ter que voltar aqui pra levante de novo, hein? Ou eu vou pra outra rampa fazer um dinheirinho Eu preciso de 500 de gold Eu tenho 20 Eu acho que eu consigo 500 aqui perto, hein? Bom, deixa eu mostrar pra vocês só essa receita aqui Você pega essa raiz esfumaçada Você torra ela aqui, ó Você vem aqui, pega a raiz esfumaçada Torra ela Aí ela vai virar a raiz torrada Essa raiz torrada Você vai pegar uma pedra de fogo Um vinho de gabaga E essa raiz que a gente acabou de torrar E você vai fazer um verniz abrasado, tá? É o vernizinho de fogo pra gente passar na arma Vamos ver o que mais que eu posso fazer aqui Aqui tem a receita de torta de cactos São dois cactos E um pão O tio não tem pão Tem pão pra vender aí, tio Isso me preocupa Vou dar um pão, tio Obrigado, tio Um pãozinho baratinho Então é cacto, cacto Cacto Pão Torta de cacto É malandro, nossa Cacto e água Chá de espinho É, rapaz Aqui é... Eu vou cozinhar essa... Essa carne de berloque aqui Pra ela não estragar tão cedo O merengue de cacto Eu não lembro como é que faz direito, tá? Então... Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer alguma receita pra vocês A água tá flicando ali do lado De bate e pronto aqui não tem nenhuma pra gente poder fazer Tá Então gente, vamos testar esse set de novo Eu... Eu preciso de plans 500 pra eu pegar uma habilidade que eu quero Então vamos guardar Guardar as coisas Vamos guardar... Essa kitinha eu vou guardar Vou guardar a maioria das coisas aqui só pra eu... Eu vou levar esses dois aqui só Capelzinho eu vou guardar aqui também... Caramba, por que que eu tô tão pesado assim nessa bolsa? 40 de peso? Ah, tô com bastante flecha, né? Levar esse aqui acho que dá Esse aqui acho que dá Antídoto? Não sei se eu vou pegar pois Mas sempre vou... Vou carregar um antídoto Ah, uma boa... Uma coisa boa dessa veste que a gente tá também Que ela dá muito bolsa adicional, ó Ela dá 5 sacos bônus Então dá pra gente jogar bastante coisa aqui pra cima E ficar com as mãos livres Bom, vamos lá Já tô aqui com o meu chapéuzinho de velocidade aqui Pra eu ver... Até onde eu consigo chegar Tomar uma água Comer um merengue, né? Pra dar aquela quebrada no sol Vou usar aqui meu bagulho de gelo E eu vou chamar meu... Meu... Meu massacote Eu tenho um massacote aqui Esse hipopótamo ele vem com... Com a DLC de sorobor, tá? Então se você comprar você já ganha essa habilidade Bom, vamos lá O dinheiro que eu fiz no outro vídeo Eu gastei tudo em habilidade Comprando esses couro Comprando as bobininhas de... De força pra poder... Consertar os bagulhos Uma quest que já tinha inserido Pra ver pra onde que eu vou Pra fazer dinheiro aqui Eu acho que eu vou no... No acampamento da Rosa Ali... Eu acho que eu não vou entrar na dungeon não Eu vou matar só os caras que ficam lá fora E... Dá pra conseguir... Alguma coisa com as armas deles Se tiver aqueles sabres Aqueles escudos lá Porque é meio pesado Só que, né? Tem que... 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 Como a gente vai jogar de arqueira, a gente sempre vai estar com a mochila na mão, para poder ter as flechas. Vamos descer aqui, que ali já estou vendo um negocinho que pode ter alguma coisa de valor. Na verdade, nada. Então, tá bom. A passagem da cidade inferior. Isso aqui seria legal, hein? Aqui acho que tem uns bandidos. Vamos pegar, né? Vamos equipar aqui nossa coisa. Vamos usar aqui nossas habilidades. Acho que aqui não vai ter nada, não. Tem um caco dentro da... Olha o popótamo voando. Deixa eu tirar esse popótamo também, porque ele acaba... Mais atrapalhando do que ajudando. Tchau, meu filho. Tem uns bandidinhos lá, já, hein? Vamos ver se o dano está calibrado. Caramba! Caramba, está dando a travação da porra aqui. Ah! Não trave! Preciso assassinar pessoas, não trave! Caiu lá embaixo ainda, viu? Oh, sorte! Nossa, pegou na testa. Sabre e escudo. É isso que eu quero para... Para ter bastante dinheiro aqui. Comer esse fricassê aqui também, né? Nunca se sabe. Vai que ele ajuda um pouco. Vou usar uma bandagem. Tomar uma água. E pôr umas flechas. Eu não lembro muito dessa dungeon, hein? Eu não lembro muito dessa dungeon, hein? Ali tem uma coisa ali. Deixa eu ver. Opa! Noizinha para fazer... Poçãozinha de vigor. O melo para fazer poçãozinha de mana. Ah, não. Não é por ali, não. Ah, então tá. Ali para baixo deve ter alguma coisa. Além do corpo da mulher que nós matamos. Aqui foi para onde veio. E... Ah! Ai, que sacanagem! Não lembrava dessa. Que beleza, hein? Ai, preciso tomar um apote. Nossa, eu já tomei. Opa! Opa! Vamos lá. Vamos usar toda a nossa audácia aqui. Ah, ótimo. Errei o tiro. Espera, vigor. Vamos, vigor. Vamos, vigor. Vamos, vigor. É a prisão perfeita isso aqui, filho. Os caras são geniais. Os povos estão recuperando vida. É impressão minha. Rapaz, ainda bem que o dano tá bom, viu? Porque olha... Não foi fácil, não. Você é louco, mano. Eu abri aqui. O que abre aqui? Abriu aquela lá. E essa aqui? Abriu o quê? Abriu aquela ali. Ó. Entre mortos e feridos, estamos... 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 Estamos bem. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Água fluvial. Água fluvial não dá pra beber, não, viu, gente? Pelo amor de Cristo. Principalmente se você ficar preso numa floresta. Nunca bebe água sem ferver. Diga de sobrevivência, caso você ficar preso na floresta um dia. Opa! Opa! O dano tá absurdo agora, velho. Diz que eu nem tô com uma arma muito boa, velho. Tenente do mandido de deserto. Pudo e sabe. Isso é preciso. Isso é muito caro. Ah! Aqui, ó. A mágoa que eu derrubei lá de cima. Tô com concussão. Tô... Tô no... No bico do corvo. Pegar uns cogumelos de sangue e fazer umas potezinhas de vida, né? Ninguém é de ferro. Tive que gastar uma aqui. Cara, que desespero. Aqueles tro... 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 Olha, nem... Nem tô conseguindo falar mais. Troglodita. Ó. Armadilhazinha, hein? Toma cuidado. Alabarda não. O ovo é bom. Isso aqui é bom. Vamos levar a alabarda não. Ai, ai, ai. Outra armadilha. Ué, deu pra abrir? Achei que não ia dar. O que tem aqui? Um baú ornamentado. Nossa, mas foi melhor do que o esperado aqui, hein? É. Não pra esses caras, né? Coitados. Tô meio que sendo torturado. Aqui é a... Ah, e aqui... O que que abriu essa alavanca? Tanto faz. Vamos pegar um baúzinho. Opa, mais um sabre. Esmeralda grande. Essa esmeralda grande, eu ia precisar de uma. Eu tava até pensando em comprar. Ainda bem que ela veio. Essa aqui eu não vou poder vender. Uai, uai. E ali, será que é... É essa alavanca aqui? Não. Não. Baú, não. Será que é a outra? Como é que... E tem aquela alavanca, gente? Não tem problema. O importante é que a gente consegue sair daqui. Pô, sempre quando eu passo ali, eu escuto um barulho de arco, cara. Será que eu tô ficando louco? Ó, vamos lá, né? Será que é assim? Só vamos voltar a vender as coisas. Será que eu consegui 500, hein? Nossa, tomara que eu tenha conseguido. Uh, cheguei, amor. Vamos vender as coisas. Lembrando que eu preciso de 300, né? Porque 500 eu já tinha. 200 eu já tinha. Ah, deu sim, ó. Eita, tá vendo como é fácil fazer dinheiro aqui? É muito bom. Ah, tá. Tá bom. Entendi. Você tem... Tá, isso aí mesmo. É, eu vendo isso aqui, pô. Não tem problema. Não tem problema. É, eu vendo isso aí. Ah, olha o que tava pesando aqui, ó. Essas sementes aqui, caramba. É, eu vendo isso aqui, caramba. Ah, eu vou vender isso aqui. Nossa, eu deixei um chapéuzinho carinho lá, hein? Peguei 500. Agora com 500 eu vou lá na favela pegar a habilidade do carinho. O que eu posso fazer para você? Esquiva de pluma. Lembrando que essa é uma habilidade chave, tá? É uma habilidade de corrente. Eu só posso pegar mais uma que vai ser do monge em monção. Então, independente da multidão que eu tiver agora, eu consigo esquivar. E a minha esquiva custa menos. Menos vigor para eu poder usá-la, tá? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu falei no começo do vídeo que eu ia fazer uma coisa e eu acabei fazendo outra, mas... Mesmo assim, serve de... De conteúdo para todo mundo aí. Todo mundo fica feliz. Deixa eu ver se tem alguma receita que eu posso mostrar para vocês. Eu acho que vai ter. Vai ser aqui, ó. Ah, não. O Vênis Lacial eu já ensinei, né? Ah, então tá bom. Deixa eu ver. Um potezinho de vigor eu não sei fazer ainda. Um potezinho de vigor é água, ovo e nóis de quimpe. Pote de vigor. É, amigo. E agora se você pôr a pote de vigor e a nóis de quimpe, você faz... Já tô ligado os esquemas aqui já. Você faz a maior. Olha só que beleza. Aqui, vou fazer as potes de vida. Fazer um vernizinho. Fazer um vernizinho voltaico. Acabar de... Fazer mais uns dois sentidos. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ah, só dá para fazer chá e olha lá. Topado o coisinho. Ah, esses... Deixa eu pegar a água aqui. Vou fazer um chá de espinho que eu vou levar eles embora. Eu não vou usar mais. Tomei o chá no estraga, então... Fazer bastante desse cházinho de especiarias também por causa do... Provavelmente... Deixa eu ver que dia que a gente tá. Dia 21. A hora que a gente voltar lá em Sierzo, vai tá nevando. Aí esse cházinho ele previne contra o frio. Então, gente... Vou... Vou colocar meu chapéu de viagem. Meu chapéu de viagem já tá aqui. Tá lá. Bonitão. Minhas coisas já peguei tudo. Acho que não vai ter nada. Minha esmeralda tá aqui. Minha kitina da atrocidade tá aqui. Minhas quatro bobinas. Só saiam daqui com quatro bobinas, tá, gente? É duas pro gerador de... É purificador de água. E duas pra gente pegar a mochila. Minhas poções de viagem. Meu chá. Minhas potes. Tá tudo aqui. Então, eu tô pronto pra viagem. Eu tenho 25 conto? Tem. Minha viagem para Berg ficará pro próximo vídeo, tá, gente? Então, é isso aí. Um beijo, um queijo. Até a próxima. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve pra você não perder nada. Aqui tem bastante dicas de ultrard. A gente dá risada junto. Você aprende bastante coisa. E se você quiser me acompanhar ao vivo, acompanha lá no canal do Twitch, tá? Também é Descinchando Games. Vai tá no comentário fixado. E, além de tudo, comenta aquela Coca-Cola gelada. É, meu amigo. Achei que eu ia esquecer, né? Põe no comentário. Se vocês tiver nada pra comentar, comenta a Coca-Cola gelada que eu vou dar um salve pra você lá no vídeo, tá, gente? Então, é isso aí. Sem mais delongas. Um beijo no queijo. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho